Agora, sem mais delongas, vamos partir da próxima atividade, que vai ser a palestra do professor Walter Alexandre Carmiel diretor do Centro de Lógica, Histologia e História da Ciência aqui do Unicamp e professor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas aqui, do Departamento de Filosofia Um mini currículo, que não é tão mini assim O professor Walter, ele é graduado e licenciado em Matemática aqui pelo Unicamp com especialização em Filosofia da Ciência e também pelo Unicamp mestrado em Matemática, por aqui, e doutorado em Matemática, também por aqui e pós-doc, pela Universidade da Califórnia aí, qual que seria o mestre? Berkeley pela Universidade de Califórnia e Berkeley que era essa grande referência na área de Lógica e pela Universidade de Minster que eu não consigo falar o resto aqui e pela Universidade Heimisch-Feyisch eu não vou me arriscar porque o alemão não é meu forte, definitivamente mas a professora vai falar isso Fiquem bom Fiquem bom de uma universidade com um nome muito legal que fiquem bom como bolsista da Fundação Alexander von Humboldt atualmente ele é professor titular do Departamento de Filosofia do Unicamp, diretor do PLE e cargo que já ocupou por outros dois mandatos ele é editor e membro do Corpo Editorial de Diversas Revisas Científicas membro do TES-QI-G da Security and Quantum Information Group aliás, ele deu uma palestra sobre computação quântica e mágica e lógica para consistente aqui na FEC, no início do ano, a nossa aula inaugural da pós-graduação da Deutsche Wahrheit também não me arrisco porque é um nome gigantesco da Sociedade Matemática Alemã e de diversas sociedades científicas internacionais pesquisa, ensina, análise e filosofia com ênfase em lógica e fundamentos da matemática atua principalmente nos seguintes temas fundamentos e temas da lógica contemporânea lógica e fundamentos da computação semáticas formais combinação de lógicas, combinação finita e infinita história e filosofia da lógica presidiu a Sociedade Badeira de Lógica e Públicos Contratos e fundou o Grupo de Trabalho de Lógica da ANPOF, que é a Associação Nacional de Plata-Bandas de Filosofia coordenou por vários anos sem mais delongas gostaria de chamar o professor Walter aqui, passar a palavra para ele enquanto eu vou passar o slide muito obrigado é uma satisfação, uma honra e uma responsabilidade falar aqui a vocês, essa quarta vez que eu apareço em frente aos colegas como diz o Holmes ou o Alan uma vez eu falei sobre a questão da lógica quântica um pouco comparando as ideias do Neumann, do Turing alguma coisa misturada com o Popper também, alguns aspectos mais filosóficos depois eu falei um pouco da biografia do Turing, aspectos mais biográficos uma vez que esteve aqui que nós organizamos o CLEA professor Sulec eu tentei falar sobre uma coisa um pouco mais especulativa que seria como na minha opinião poderia ser visto como uma espécie de antecessor, precursor da computação quântica uma coisa que está interessando algumas pessoas aqui que eu também me interesso assim, moderadamente e calmamente que é um assunto complicado pra caramba e hoje eu vou falar sobre uma coisa um pouco mais clássica vou mostrar uma coisa um pouco mais clássica que é um pouco dessa questão do problema da parada que é um resultado central em lógica, computação, matemática engenharia e depois como é que isso pode se levar naturalmente ao problema da entscheidung do problema da decisão da lógica da ordem proposta pelo Rio mas mais do que tudo mais do que falar sobre coisas técnicas porque eu sei que aqui tem muita gente que conhece de um aspecto ou de outro e eu convivi com pessoas da engenharia da física durante todos os anos do ano que sempre conhecem a gente sabe então o meu objetivo não é ensinar nada pra ninguém mas discutir aspectos por exemplo um dos aspectos interessantes é uma espécie de efeito da é peraí o Alan quanto tempo tem pra falar é uma hora e meia mesmo? uma hora e meia antes que eu comece a falar e depois me verede porque eu não conseguia voltar uma coisa interessante da relacionada ao Turing é o efeito bioquímico que o Alan não comentou mas se pudesse é pensar bioquímico é o seguinte o Turing é uma espécie de fermentador fermento biológico ele fermenta as coisas eu vou dizer porque eu acho isso e o que tem a ver com essa história aqui eu acho que é um fermento porque ele está fazendo essa atividade do Senhor Turing as nossas coisas do Turing e agora o pessoal do Rio do Sul também tem colaborado com a gente as pessoas que vem pra cá como a Sul Black estiveram lá no dia anterior o Barry Cooper vai chegar no fim do ano e vai estar lá no dia anterior já me escreveu hoje confirmando o que vem já quer organizar alguma coisa bem interessante e tal e eu fui chamado na Sociedade Brasileira de Computação no Curitiba enfim e o que está acontecendo é que esse efeito bioquímico está fazendo com que as pessoas se aproximem em termos de grupo de trabalho filósofos conversando com engenheiro engenheiro com físicos físicos com matemática que não é uma coisa muito fácil de acontecer você sabe a diversidade é comportamentalizada e o efeito bioquímico do Turing um pouco faz essa coisa acontecer e eu acho nesse sentido mais do que o efeméride eu vou tentar tem que ter uma pergunta pra abrir a mão só a gente tem duas mãos e uma mesa e não só eu estava dizendo da efeméride como esse efeito bioquímico e é interessante notar que o Turing apesar da personalidade dele ser uma pessoa um pouco reclusa e ter morrido com menos de 42 anos não com menos de 41 a professora me me corrigiu disse outro dia que ele morreu com menos de 41 não menos de 42 morreu com 41 virou lá é e é importante ser tão recluso e tal ter uma vida complicada em vários aspectos como vocês sabem como já foi muito discutido aqui o que eu acho interessante é que o Turing não se negava a conversar com as pessoas você foi mencionado aqui a conversa dele o contato dele com o Fonleum e aí o Allan mencionou que é possível isso eu não sei exatamente como é mas eu acho que não é nada impossível que a arquitetura do Fonleum que é essencial para a computação moderna tenha tido alguma influência da conversa do Turing primeiro segundo outra coisa interessante é que o Turing não se negou por exemplo a conversar com filósofos como o Wittgenstein esse é um aspecto que mereceria por si só uma conferência especial porque o Wittgenstein é uma figura interessantíssima dentro da filosofia é um filósofo que muito curioso na minha opinião pessoal um filósofo que não conhecia matemática e por não conhecer matemática ele se aventurava a dar opiniões fantásticas com a própria matemática precisamente eu posso ser contestado por essa minha interpretação mas ele se media na minha opinião o Wittgenstein conversar com o Turing sobre o poliol aparato sobre contradições em matemática e tal e como ele parece que não entendia muito ou entendia de uma maneira completamente genial era engenheiro era um náutico mas por exemplo ele escreveu no livro dele que ele escreve no livro dele sobre o outro ataque do alto do filosófico a definição de número a definição de número é o expoente do número como é que é não número é o expoente do número enfim enfim e eu acho que talvez ele fosse um gênio tão fantástico que passa alguns meus colegas acham isso a nossa própria compreensão mas o interessante da história toda é que por causa das conversas com o Turing Wittgenstein no livro que eles mandam o Remarque sobre Fundation de Mathematics disse algo fantástico por que vocês se preocupam tanto com essa história de contradições vocês matemáticos Hilbert esse povo todo por que tanto assim por que esse fantasma para que para com isso tenta tirar proveito tenta pensar o seguinte de repente nós podemos trabalhar com a contradição como algo interessante e um dia diz ele a humanidade será ficar orgulhosa de ter se libertado de ter se libertado desse fantasma de conseguir trabalhar com a solução de contradição o que é muito parecido se você pensar com o que foi feito com a história da raiz quadrada no zoom para que se preocupar tanto com essa história eu já comecei a falar da história da matemática mas eu vou contá-la parece para mim que é muito paralelo esse tipo de coisa e só para terminar esse ato sobre o Wittgenstein o que o Wittgenstein disse sobre um dia se nós libertaremos e temos um cálculo para a contradição é precisamente o que faz o programa da lógica para a consistência então sem querer o Wittgenstein se transformou em uma espécie de profeta da paraconsistência assim vejo ele mas o Ture então era uma pessoa que falava com todo mundo e não só com o Wittgenstein mas que ele foi também falar ele foi também falar com teve a coragem de sair da Inglaterra e para os Estados Unidos falar e trabalhar com o Church Alonso Church e eu tenho mais uma historinha engraçada como eu estava em Berkeley tinha um professor chamado John Anderson um famoso professor que trabalha com direitos escritivos dos conjuntos era chefe de departamento eu me lembro que estava reunindo estudantes e eu falava assim oh my father-in-law said peace and that e meu sogro disse isso aquilo perguntei para um colega que história do sogro e ele falou não o sogro dele é o Alonso o que é Alonso Alonso Church ah então aí eu comecei a matar mas esse cara é bem importante que o cara se refere a ele nas aulas como meu sogro diz isso meu sogro acha que não e tal isso para mostrar a personalidade do Church e mais tarde o Raymond Smanian que tem 94 anos veio aqui para Campinas e conversou uma biografia dele e contou que ele foi um dos últimos estudantes não sei se foi o último mas foi o primeiro doutorado do Church e eu perguntei como é que era o Church ele falou assim pedante é atipático insuportável absolutamente insuportável impossível um cara chato demais é parece que o nome da Cala é parece que o nome da Cala também é um assuntozinho digamos falarei sobre isso mas veja então o que faz o Tio ele se dispõe a ir lá para os Estados Unidos trabalhar com o Church e depois acontece aquela coisa interessantíssima de os dois ter praticamente ao mesmo tempo com uma diferença de poucos meses independentemente resolvido o problema da decisão aí fica uma coisa assim será que eles não eram tão amigos assim eles estavam disputando sem querer e correram um para cada lado será que o Church correu para resolver antes do Tio será que eles tiveram alguma conversa isso não se sabe não se sabe se a história é meio tanto que eu vi na biografia do Hodges não é bem claro mas é interessante depois vou mostrar que teve essa coisa simultânea e por que que na minha opinião a ideia a solução do Tio ficou mais conhecida e mais interessante que a do Church tem a lei com a chatice do meu local bom tudo bem nós já sabemos da biografia do Tio mas eu colocar um pouco do Leib nesse da história o que que é esse Entscheidungsproblem o Entscheid é o verbo decidir em alemão e o problema da decisão na verdade esse é um problema que se você é um estudante de matemática de física de computação no começo da carreira para você parecer claro então você tem uma ilusão de que os computadores podem fazer tudo a gente pode resolver tudo com máquina e tal e nesse tipo de nesse sonho nós não estamos sozinhos nós estamos repetindo o Leibniz então não é nada pouco você ia repetir o que o Leibniz pensava a origem da conta o Leibniz então Gottfried Leibniz um grande cara que fazia tudo mais ou menos de nada muito profundamente mas que voltava a mão ficava para sempre né e no século XVIII XVII depois de construído uma máquina de cultural mecânica ele construiu essa foto que eu tenho de uma réplica de uma máquina que ele construiu que girava não sempre com manivelinhas e rodinhas rondanas e tal e fazia adição e como aquela máquina do Pascal também fazendo adições você repetindo adições você faz multiplicação repetindo multiplicação você faz expoente fazendo subtrações sucessivas você divide dividir só fazer subtrações para pegar o pé e tal e fazendo esse tipo de coisa você vai indo vai indo dá para entender que você vai fazer acaba fazendo logaritmo e tal etc raiz quadrada e tal bom então parecia claro que com essas coisinhas aí dá para fazer muito né o problema o problema e é interessantíssimo pensar nisso é que muita gente já fazia a máquina de calcular o álcool já existia e tal mas ninguém pensava no seguinte aí entra a contribuição fantástica do Turing qual é uma definição do que é ser calculável o que é isso? olha é fundamental fazer de verificando uma pergunta dessa né é fundamental fazer uma pergunta dessa a hora que você faz a pergunta de repente você muda o mundo muito bem Leibniz não fez a pergunta mas achava o seguinte bom o negócio funcionou e vamos para a frente inebriado pelo próprio sucesso da máquina dele o que ele pensou então? que ele seria possível construir uma máquina que poderia manipular símbolos afim de determinar os valores de verdade dos enunciados matemáticos que enunciados matemáticos? todos qualquer coisa porque para o library tudo podia virar matemática por que não? por que que não? por que que alguma coisa não poderia? é só pensar um pouco arrumar uma decisão judicial poderia ser matemática dar um pouco de trabalho mas daria e ele pensou então nesse famoso cálculo raciocinato né que seria então um cálculo que as pessoas podiam falar assim não, vem aqui vamos parar de disputa para de perder tempo senta aqui com essa grande máquina nós vamos rodar isso aí e vamos decidir a questão é só muita gente trabalhando no problema a gente consegue resolver é um grande projeto universal então não ocorreu a library que isso não seria possível talvez nunca tivesse ocorrido que isso tivesse limites e tal ele achava que isso era o caos que podia ser feito mas ele notou uma outra coisa interessante antes de pensar nisso o que que era necessário? seria necessário então uma uma linguagem universal para que isso fosse possível esbarrou nesse problema como é que eu vou esclarecer um problema jurídico né dentro da minha máquina bom, as pessoas têm que falar uma certa língua comum senão não falam uma coisa que fala outra que língua comum é essa? uma língua formal clara bem construída bom aí embarcou então antes do cálculo do raciocinato na ideia da característica universal não interessa para a gente que está tudo errado que não vai dar só está tudo errado porque ele pensou que ele tentou propor não estaria nem errado né as coisas só a gente só descobre limites para as coisas porque a gente pensa que não tem e aí chega o limite é uma maneira da ciência problemática bom, ele pensou então que isso e o seu trabalho foi dirigido para esse tipo de coisa vale a maneira mas veja só o que é interessante ver do library se é uma coisa que vocês me botem uma fotografia que eu li na internet aí quando vocês veem aquele símbolozinho dele diferencial né não só esse esse termo mas aquele símbolo da integral também library essa preocupação dentro da linguagem fez com que ele descobrisse né simultaneamente a gente tem uma disputa com o Newton o Isaac Newton o sonamento do cálculo diferencial integral o interessante é que a notação do library venceu que a notação que nós temos hoje é a herdeira da notação do library então veja não é por acaso é por ele que ele está envolvido nisso que inventou esse sistema de notação que realmente ele fez avançar o próprio total diferencial a notação do Newton com as fluxões e tudo isso o mais conceitualmente bonito que possa ser não é uma bacana de usar então ele tem razão de certa maneira às vezes a linguagem a simbologia e tal faz avançar alguma coisa de maneira extraordinária ele é só o seguinte mas ele não tem muito tempo ele fazia tudo era um polímano né advogado engenheiro escritor filósofo matemático enfim mas tem um linguista tradutor político não sei se ele pintou um quadro mas ele achava o seguinte ele não foi muito longe ele lá tem essa coisa de plantar de chutar e sair pra frente e pegar uma bola seria difícil inventar essa linguagem ou característica mas muito fácil de aprender sem qualquer dissonar mas ele achava isso prazer muita gente então depois seguido foi nessa direção sim claro na verdade essa língua que existe que tem autos raciocinados que ele tem outro curso ele escreveu o livro de 1966 mas o livro não foi complicado ninguém conheceu isso só aparece em 1903 quando aquele livro de Raul francês Raul quanto o Freire conhecia do Leibniz eu não sei pode realmente não sei parece que não porque só em 1903 mas tem a receita dos trechos realmente é difícil mas certamente ele influenciou o Freire não tem dúvida nenhuma o Freire que é considerado o Leibniz na minha opinião realmente o Leibniz é o fundador da lógica enquanto linguagem cálculo misturado e tal mas o Freire foi quem formalizou mais essa história e se preocupou mais com o papel dos predicados da Lá dos quantificadores dos quantificadores da Lá dos quantificadores do Freire vamos falar dos quantificadores daqui a pouquinho também bom muito bem não só o Leibniz influenciou o Freire que quase certamente mas com absoluta certeza quem o Leibniz influenciou muito foi o Hilbert da Lá de Hilbert não é? Hilbert acho que aqui não sei se dá essa alguma coisa acontecer aqui que é a linguagem da Lá não sei se está prejudicando para a visão não não bom Hilbert era um matemático ele mostra uma biografia interessantíssima Constance Wright mostrando Hilbert e ela faz questão de enfatizar que Hilbert é hoje considerado um grande gênio mas enquanto estava na escola ele disputava com um cara que ele achava que era muito mais inteligente que ele que era o Minkowski Minkowski saia na frente e resolvia tudo e o Hilbert fala assim aí ele formulou aquele lema que nos fortalece a nós que temos alguma dificuldade de entender alguma coisa se esse aí 99% de transpiração só um pouquinho de inspiração o resto é batalhar 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 e de fato ele levava a sério esse próprio lema então Hilbert teve uma influência devastadora fantástica na matemática na lógica do século XX absoluta muito mais o Minkowski em qualquer um país que eu lembro dele uma desigualdade de Minkowski no curso de cálculo 4 3 bom e Hilbert então pensava profundamente sobre a lógica sobre a matemática relacionava uma coisa com outra e na minha opinião iluminado assim por baixo pelo farol do Leibniz ele perguntava coisas tremendas por exemplo uma das coisas é a seguinte existe um procedimento mecânico que nos permita decidir em um número infinito de passos se uma sentença na linguagem da lógica de predicados é demonstrado não veja isso é uma pergunta na verdade relativizando o cálculo raciocinado do Leibniz Leibniz queria algo assim que até na literatura disputa na arte na estética poderia ser resolvida com a maquininha dele ou a maquinona dele não sei o que tamanho seria mas é o Hilbert pensando melhor vamos melhorar um pouco isso aqui vamos arrumar um pouco a ordem estou pensando na lógica de primeira ordem por quê? lógica de primeira ordem é uma lógica que tem os predicados e tal alguns exemplos daqui a pouco e parecia para Hilbert que muito do que se podia fazer em matemática pode ser feito dentro da lógica de primeira ordem ele também sabia que algumas coisas tem que ser feitas na lógica de segunda ordem sabia isso muito bem da geometria da análise e tal e ele formulou o problema não só de primeira ordem mas a lógica de predicado de primeira ordem mas também a lógica de segunda a lógica de ordem superior mas para os nossos efeitos aqui podemos relativizar um pouco mais essa preocupação dele com a lógica de primeira ordem que é a lógica dos quantificadores e é essa que depois é demonstrada ser indecidível pelo Turing e pelo Turing bom ele o Hilbert achava que seria o maior problema da lógica matemática ele achava que de fato um algoritmo não como ele achava para qualquer disputa do mundo mas um algoritmo para a lógica de primeira ordem poderia se encontrar ele estava certamente influenciado por esse movimento que se chamava calculemos do Leibniz algo assim como na verdade eu tenho um projeto pessoal de escrever um livro explicando o Turing de Guilherme e começando lá atrás do Leibniz e Kant e mostrar como é que essa história do idealismo alemão levou e tal não sei se eu vou conseguir mas se eu não conseguir fica aqui para vocês é uma interrupção bom mas algo mais tarde veja só isso foi em 1928 1935, 1936 Church e Turing mostraram que isso era impossível eles deram uma balada não há nenhum tempo Hubert e Leibniz não é pouco independente ainda de forma independente e vou falar um pouco sobre isso como é que foi essa história e e as consequências que isso tem bom mas veja Hubert de fato achava que esse era o maior problema da lógica matemática e de fato era um maior problema porque se não fosse assim se de fato houvesse esse algoritmo que ele achava as consequências para nós seriam gigantescas enormes e o mundo iria ser outro o que? como assim que o mundo iria ser outro? será que se conseguisse resolver todos os problemas ou pelo menos pelo menos os problemas relacionados à lógica de primeira ordem só nem que eu deixasse a de segunda existe de terceira existe a lógica de ordem superior e tal se eu me fixasse apenas a lógica de primeira ordem consequências seriam dramáticas por exemplo a conjeitura de Goldbach que foi formulada em 1742 por Christian Goldbach que diz o seguinte todo par é a soma de dois primos note o seguinte essa 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 acertãozinha simples aparentemente ingênua como é que ela se escreve em lógica de primeira ordem mais ou menos informalmente é o seguinte para todo m existe pique e primos tal que dois m é a soma de pique tá dois m vai ser um pau não interessa se m for maior ou igual a um já está certo ali eu não vou ter a restrição em maior ou igual mas tudo bem é uma restrição que está colocada o que você nota então é o seguinte esse tipo de coisa ele tem um quantificador universal um existencial você pode falar ah tem dois existenciais tem existe p e existe q quando existem dois existe existe a gente põe num som quando existem dois universais qualquer qualquer a gente põe num som é um bloco de universais e um bloco de existenciais e o que mais e coisas computáveis o resto é computável ser primo é computável né eu consigo escrever um programa aqui que decide se cada número é primo ou não é muito fácil fazer isso demora o difícil é fazer rápido fazer lento não tem problema nenhum tem mais que os faz o DGF com a computação faz rápido e ganha primo ah mas enfim fazer aquela coisa científica nem na escola dividir por dois isso não é pro treino sim bom é computável somar é computável multiplicar é computável igualdade é computável então eu tenho uma coisa que tem máquina de teoria computável e quantificadores em si hoje em que nós sabemos que isso é chamado P2 sentença do tipo P2 né que começa com quantificador depois existe tem o sigma que tem existe quantificador é complicado também existe quantificador existe universal é sigma é x2 porque tem dois blocos não se três e tal e o pi mas base isso aqui o interessante é o seguinte se você olha na literatura de lógica base essa história do pi 2 pra já complicar praticamente tudo aí que começa com esse bloco universal e existencial com alguma coisa computável é candidato a ser problemático e é candidato a demorar séculos pra resolver basta dois mas é mais três ou quatro então vai piorar mas veja se isso fosse possível então se Wilpert tivesse razão eu montaria um programa e resolveria esse problema que não tem acontecido não dá não tem jeito mas ele achava que sim era só procurar mais e dá veja o efeito que tem você mesmo pode inventar eu gosto de inventar problemas tipo eu inventei alguns desses daí assim é impossível resolver que vão levar a humanidade a desespero ter um fim dos tempos não dá você pode ir no mais do que você quiser é bom pergunta antes de isso significa que esse problema é indecidível não não sei provavelmente não é provavelmente tem uma solução ninguém conseguiu saber onde chega essa solução só quer dizer que eu não consigo resolver isso rodando um algoritmo que tem solução possivelmente acabei de ler a notícia que um caso chamado Terence Rao Tau Terence Tau isso é um matemático de origem chinesa que mora em Melbourne não em Sydney Austrália mostrou que se tiver o contra-zé tem um número infinito de contra-zé para o conjetor do Godfather muito bem não sei onde vai chegar mas ele já o cara só faz isso ganha prêmios e uma porção não tem dinheiro para pesquisa está fazendo muito o que? o que? o matemático de polícia não é isso aí eu não sei o que que é eu não sei o que que é fala no mundo é do mundo de um termo de enfermar é? o que que ele tem que ver? ele mostrou uma nova prova da prova mais rápida já existia uma prova conhecida e ele mostrou uma nova mas na verdade é uma generalização é um problema que o termo de enfermar está especial tá olha eu não vi não vi essa notícia mas o termo de enfermar foi resolvido sim sim uma demonstraçãozinha de 212 páginas meio no maio não é? é e mostrou que o enfermar estava correto o enfermar falou assim não cabe a prova na página não cabe a prova entre os 100 e 12 fiz um volume inteiro do journal para a matemática acho que é não é uma revista eu até fiz uma resenha na época para a ciência hoje mostrando onde estava a dificuldade do negócio mas tá enfim o enfermar foi resolvido agora a notícia é que tem uma solução menor para um problema maior deve ser um pouco mais difícil ainda entender tem esse aí como exemplo tem outro também a a conjectura de Pocahier que o Grischa Perna publicou na que você não consegue passar na segunda parte na segunda linha talvez mas enfim tá aí se o Rubio tivesse razão isso aí tudo teria fácil se o professor não veria o matemático japonês que achou uma prova fácil não precisava nem se preocupar Língua NP é um problema um pouco diferente ele não é um problema biológico de primeira ordem ele não é um problema é um problema daqueles assim que não um problema espinhudo cabeludo isso cheio de ponta não sei onde está o problema de Língua NP é isso no nosso seminário aqui na no Clé a quartas-feiras é um estudante um pós-doc de computação na USP que está trabalhando com a gente lá vai fazer uma exposição de PNP mas PNP é daqueles que não eu estou comparando coisas veja PNP eu não vou fazer a filosofia do PNP aqui porque senão vai longe o negócio eu não estou competindo para isso mas é parecido com a história da na terra de Churchill na verdade é que tem a terra de Churchill e é o seguinte porque que escritou o procedimento computável e o equivalente a Macri-Turie estou mostrando duas coisas que tem dimensões muito epistêmicas muito diferentes PNP me parece que cai nessa parte então ele não consegue ser se eu me engane muito alguém mostra então que eu estou errado que pode ser formulado em primeira ordem eu acho que não dá quase certeza e que não dá ou seja alguém não mostrou isso porque parece que cabe ele cabe sim dentro da terra de conjuntos isso cabe a terra de conjuntos é mais ampla tem mais espaço muito bem então a conjectura dos primos de Evers é outra também que tem dado dor de cabeça desde o século XIX existem infinitos primos da forma P e P mais 2 35, 11, 13, 16, 19 então como é que isso aí se coloca dentro daquele statement daquela Ct da forma P2 que eu falei para vocês exatamente você pode pensar na enumeração dos primos é muito fácil saber quem quem é o próximo primo também é um procedimento recursivo dado um primo calcula o próximo vou somando um vejo se ele é primo se for tira fora se não for está na lista então tem um procedimento ali computável elementar que resolve isso para saber se existem infinitos primos eu penso o seguinte para todo K existe um N maior que K tal que P3 mais 1 é PN mais 2 quanto longe você queira ir tão longe quanto você queira ir não consegue ir mais para frente arrumando uma soma de dois primos também pode ser visto como um jogo isso é um outro aspecto da história que mais modernamente tem se verificado então também isso aí tem a ver com o jogo você pode pensar num jogo assim um cara dá um K e o outro arranja um N que ganha se o segundo ganhar ele tem uma estratégia vencedora então o teorema está demonstrado sempre perder é porque como é o exemplo você pode pensar em jogos aí você pode transformar tudo isso aí em jogos aí você fala o seguinte tudo isso tem a ver então com uma semântica de jogos e tal estudar jogos é tão difícil complicado quanto estudar matemática lógica e tudo isso é uma outra vertida do problema bom agora veja o importante é que você pode brincar com esse problema e inventar outro agora eu não queria que fosse eu não quero primos gêmeos da forma PP mais 2 eu quero primos 4 vamos dizer assim 4 longe quero que PP mais 4 ah não eu quero que PP mais 8 não eu quero que PP mais 2 a K quero que a diferença entre eles seja uma potência de 2 a potência de 2 é um expoente ímpar e vou perguntando existem infinitos ou não cada pergunta dessa vai evacuar a humanidade pelos próximos infinitos danos é a única coisa que a gente vai deixar aqui a posteridade vai acabar a razão humana problemas entre esses 30 médicos que vão sobrar o genérico ela vai acabar o Big Bang vai acontecer o problema vai ficar bom então veja teria consequência dramática porque imagina onde ficariam os engenheiros se isso fosse verdade que realmente queria eles não iam estar resolvendo um tipo de problema que foi nem o outro imagina onde ficariam os filósofos os lógicos os filósofos e algum mau jeito de ficar alguma coisa o lógico não sei já quase não tem emprego você tem menos aí bom isso então veja só agora vamos fazer um paralelo nem um paralelo vamos fazer uma relação entre isso e os teoremos de que veja isso aí a resolução a impossibilidade de resolver isso quer dizer o que eu estou falando estou falando então que esse tipo de problema conjetura de conjetura dos primogênios infinitas outros há infinitos problemas desse tipo certamente não pode ser resolvido porque Church e Turing mostrarem que o problema da decisão é lógico da primeira ordem é impossível isso em 35 36 mas em 1931 antes disso ele já tinha mostrado os teoremos da incompletura dele era mais ou menos improvável percebe se você fosse uma pessoa antenada no que estava acontecendo na época era mais ou menos improvável que depois que o que ele mostrou os teoremos da incompletura eu vou falar já o que os moradores vão lembrar a opção que tivesse alguma coisa desse tipo porque se o problema era tão profundo como o que ele mostrou como é que eu ia ainda ter a sorte e no meio daquele turbilhão de problemas eu ter um método para decidir qualquer problema aritmético em primeira ordem o que o que ele mostrou então esse é o uma coisa que sei lá o teoremos do que ele mexe com a imaginação das pessoas aí vão dizer muita gente diz que mostrou que o homem não é mágo que a mágo não é homem que existe que nada se importa que tudo é relativo que nada se tem certeza absoluta uma porção de bobagem não é isso que ele diz isso é uma coisa que precisa e claro primeiro teoremos sistemas que contêm a entidade médica não podem ser completos isto é há certezas verdadeiras que esses sistemas não demonstram ponto só isso que certeza nos interessa e que história ele contém a entidade médica bom ele também demonstrou o seguinte ou se o sistema é pobrinho não tem a entidade médica ele tem muito pouca não tem a entidade médica inteira e tal e aí você faz o que você quiser com ele aí não tem problema se o sistema for suficientemente pobre não tem problema isso não vai acontecer isso ele não tem incompletudo nenhuma não tem problemas verdadeiros verdadeiros na acepção dele que ele não demonstra ele demonstra tudo por exemplo a lógica proposicional as tabelinhas verdades qualquer problema dentro da tabela verdade ele resolve é um homem para você aí entra o perigo é um MP resolve rápido ou lento isso é outra questão bom então ele mostrou o seguinte praticamente aí tem uma piada magnífica se eu tiver tempo eu conto aqui do anjo então vamos contar a história a piada do anjo que tem a ver com o primeiro teoreto de que tem um congresso de lógicos filósofos matemáticos e físicos como um monte de engenheiro no meio tal lá discutindo e tal no meio assim dá um barulho e desce um anjo um anjo sabe o que é isso aí é um anjo você nunca viu existe não como assim vai tocar no anjo lá não mas o que você quer eu venho aqui é o seguinte Deus vai trazer uma experiência para vocês eu venho aqui para ter o seguinte eu vou eu apresentando o magnífico Deus do céu vou resolver um problema um problema que vocês pediram amanhã eu venho aqui a salvar tchau aí sim que problema aí não os filósofos vão perguntar o seguinte sei lá o que vão perguntar existe vida após a morte que bobagem o anjo está aí para perguntar isso não não vamos perguntar o que é o filósofo não vamos perguntar se Lacan estava certo naquela época esse dia até começou o que eu vou perguntar o que eu não vou perguntar imagina os físicos querem saber a mecânica quântica tem solução o paradoxo não sei do que tem solução vou ganhar na loteria lá cala a boca isso não é problema se pergunte sei lá quando eu vou morrer não isso é muito egoísta que problema vamos perguntar para o anjo aí o matemático conversando com o lógico no cantinho ele perguntou o seguinte qual é o melhor problema que a gente pode perguntar não é bonito ele vai dar a dizer qual é não vai dar a resposta primeiro nós vamos ficar sabendo qual é o melhor problema qual é o melhor problema que poderíamos ter perguntado ele vai dizer o melhor problema é esse e a resposta não vai dar ele vai dar uma resposta bom então peraí você lembra do par ordenado por atores que é a noção de par ordenado um perguntou o seguinte qual é o par ordenado aham onde a primeira componente é o melhor problema que você pode comentar e a segunda componente é a solução desse problema essa daí a noção de par ordenado está bem definida não tem problema isso não tem que a soma usa a soma da escolha tem pedido o anjo falar não isso aí é relativo não tem nada não tem problema alguém tem uma solução melhor então vamos perguntar no meu livro o par ordenado qual é o par ordenado que é a primeira componente é o melhor problema que pode ser perguntado e a segunda é a solução mas tudo bem de fato o melhor problema que pode ser perguntado é esse o par ordenado é a melhor coisa que eu podia dar e a resposta é essa ou seja se você quer muito você não tem nada é isso que fala o trelingueiro você quer muito ele tem é que não tenha nada não vai ter nada ou você se contenta com pouco olha que lição para filósofo não é lição engenheiro deve ser ou você se contenta com pouco ou então você não é de nada percebe é melhor ter perguntado qualquer bobagem tipo existe vida após a morte e o segundo teorema também é engraçado diz o seguinte que é derivado ao primeiro nenhum sistema suficientemente forte pode provar a sua própria consistência a não ser que o sistema seja ele próprio e inconsistente esse aí tem reas médico a seguinte você sabe que no Brasil a gente pede a testar já entra aí eu nunca pedei bem atestado antigamente de saúde de raio-x até se fala de vida dos fins porque o senhor Walter não tem tuberculose para entrar na universidade aqui tem tuberculose e tal suponha que eles pedissem o seguinte o atestado de sanidade mental não sei ficava difícil entrar e suponha o seguinte que ninguém quiser citar eu digo eu sou professor de lógica e filosofia nesta casa eu darei um atestado a mim mesmo ora isso só pode acontecer se eu for suficientemente louco certo? isso é o próprio atestado de loucura se eu fizesse isso isso é exatamente o que o genema fala o seguinte nenhum sistema pode provar a sua própria consistência nenhum sistema pode dar um atestado de sanidade absoluta sobre si próprio a menos que ele esteja louco a menos que ele esteja louco isso é exatamente o primeiro problema é um atestado o segundo é mais um pouco óbvio é, é consequência é consequência é consequência do primeiro é um corolário é um corolário e a prova do primeiro é diferente é, a prova do primeiro é de fato é um corolário mas veja só eu pedi se o sistema é inconsistente por causa da explosão ele prova tudo exato exato não, isso é verdade o segundo pedaço é óbvio a não ser que ele esteja inconsistente se eu sou, basicamente se eu sou louco o suficiente eu faço qualquer coisa inclusive dou um atestado de que sou louco e de que não sou simultaneamente é agora veja a coisa antes da vírgula que é mais interessante se eu sou louco eu faço qualquer coisa mas um ponto importante se eu não sou não poderia fazer esse é um pedaço interessante quer dizer nenhum sistema pode provar a sua própria consistência depois da vírgula é óbvio isso tem razão se for inconsistente qualquer coisa depois da vírgula é uma bobagem porque você é tirado que qualquer coisa isso aí esse apêndice depois da vírgula serve para qualquer coisa colocamos para ficar mais pedagógico não precisava o dia de horário estrito para aqui pronto mas esses dois teoremas já tinham sido demonstrados veja no meio disso aqui ou teriam uma fala da aritmética olha só teriam uma fala da aritmética então se o Hilbert tivesse razão ele também estaria falando da aritmética seria muito improvável que perante o resultado desse cinco anos antes conseguisse demonstrar que o Hilbert pensava que fosse verdadeiro então é interessante que me parece que se o Churchill tivesse pensado nisso o Turing alguém teria pensado talvez o próprio Guedes já tivesse pensado mas parecia aquelas coisas sabe aquelas coisas que você vai lá isso é bobagem isso é óbvio deve ser uma consequência menor aí você vai e faz e ganha a medalha de Turing sabe como aquela do agravado do cara que os pringos vocês conhecem o algoritmo rápido para decidir os pringos para descobrir se é o número de pringos não por exemplo não tem coisa ok então isso nos vai remeter de volta vou recolocar o chamado programa de Hilbert o do Hilbert era teimoso o suficiente para ir sempre em praça pública dizer coisas sobre sobre a matemática e tal o que ele chamava o programa de Hilbert que era muito mais amplo do que apenas esse 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 problema ele tem os em 1928 ele expôs os 23 problemas só isso 23 que não foram a matemática inteira um deles era se não é matemática completa isso é matemática inteira isso é meio labiriciano será que a matemática consegue fazer tudo o que dá para ser feito ou não será que a psicanálise não cabe economia previsões econômicas não cabem dentro da matemática não sei é uma espécie de jogar runas e tal se não é matemática consistente matemática e o problema da decisão você teria o algoritmo para lógica de primeira hora bom o que que ele que era esse programa que ele pensava que matemática era consistente ele falava o seguinte é sim senhor matemática é consistente sim senhoras e senhoras e dá para demonstrar sim dá para demonstrar fazendo o seguinte o problema da matemática é infinito as coisas finitas não dão problema tudo que dá problema é infinito infinito é um número infinito é um elemento ideal inventado por nós humanos se nós provarmos que o infinito é coerente digamos assim por meios matemáticos finitos se nós usarmos os meios finitos e provarmos que uma certa noção de infinito não vai dar problema teremos resolvido tudo teremos resolvido tudo então e aí a primeira palavra foi que ele meia esse problema do programa do programa de Hilbert e ele falava é só usar meios finitários o que é meios finitários? ah, sei lá é meios finitários de tabuada aritmética não sei no número tudo bem e veja de novo de novo o Turing perguntando coisas indiscretas mas o que é esse meio infinitário? a hora que ele vai perguntar o que é meio infinitário claramente o que é isso? aquilo que você pode fazer com uma máquina que máquina? como? um algoritmo? que algoritmo? como é que é isso? olha que o Turing Paul Bernanis era um que fazia tudo simplesmente tudo onde você encontra alguma coisa você encontra no meio de Paul Bernanis era um suíço de judia que o Hilbert foi buscar lá na Suíça próximo a Heidelberg ajudava ele preparar as aulas primorosamente fazia tudo e tal aí quando tinha um problema na Alemanha da nazista descobriram que ele tinha uma parte de judia e teve que voltar correndo na Suíça aí o Hilbert falou olha, sinto muito você perdeu o emprego aqui não vai ter mais aquela ele era um privado do de sempre que ganhava mas eu vou pagar tanto que o Hilbert precisava dele eu vou pagar no meu bolso no próximo semestre pra você pra você ficar aqui aí ele ficou mas não tem bom, agora não tem emprego o negócio começou a apertar voltou pra Suíça o doutor Bernanis é aquele que fala o seguinte tem uma teoria de conjunto chamada NBG que é devido a Von Neumann Bernanis e ele aí tem uma história por que que tem esses três nomes dois nomes Von Neumann, Guede e o Bernanis no meio é disso o seguinte Von Neumann porque é Von Neumann não precisa ser maneiro o Guede não precisa falar sobre Guede tá lá o Bernanis aqui fez tudo tá lá o Bernanis aqui fez tudo escreveu tudo acertou faz as coisas então o Paulo Bernanis eu escrevi um artigo recente defendendo contra as opiniões de muitas pessoas inclusive apesar da mulher que o Paulo Bernanis foi quem teria inventado as lógicas multivalentes pode atacar eu não escrevi isso corajosa mas agora nós estamos pensando que o Paulo Bernanis é um artigo de 1978 não o Paulo Bernanis inventou mal o Paulo Bernanis inventou direitinho como assim vamos contar o que? o Paulo Bernanis é não o Paulo Bernanis eu não sei nem eu tenho o Paulo Bernanis eu tenho que trabalhar se não ele não trabalha não desenvolve mas ele propõe uma lógica que é é é verdade agora eu acho que o Paulo Bernanis foi quem inventou na verdade pela seguinte razão o Paulo Bernanis não quis ele não teve a melhor intenção de escrever uma lógica nova as ciclociômetras quando mudaram a gente triplicando não tinha mesmo o Lobachevski o Lobachevski Rima o Gauss também tem pensado nisso eu tinha a menor intenção de falar vamos revolucionar tudo acaba com a geometria e faz outra eles foram levados trabalhando sobre a independência do quinto postulado foram levados e imaginam assim peraí parece então que dá pra fazer isso sem esse postulado e existirá uma geometria com mais espaço lógico fechamento em conceito de espaço lógico é uma espécie de espaço de manobra que você precisa pra ele cantar mas dentro você tem um espaço no seu carro cabe você tem que ter muito mais pra poder sair né espaço de manobra sem isso eu chamei de espaço lógico essa história e mostrei que o Bernays descobriu o espaço lógico dizendo o seguinte ele pegou o Frank Kieber matemática e tentou mostrar cada axioma cada axioma se ele era necessário ou podia ser rendido aos anteriores que foi demonstrado a partir dos anteriores nesse movimento ele tentou dar modelos de três valores quatro valores para a lógica de dois valores que ele queria essa não estava interessado em inventar um e esse modelo da lógica de modelos trivalentes que mostram independência de axioma um pouquinho técnico mas não nada difícil aumenta se tem por exemplo ano depois esses modelos aí formam um espaço lógico novo aí ficava óbvio pra quem olha aquilo e falava peraí eu posso pensar em dar uma lógica que não tem dois valores e que só tira um axiomazinho aqui e eu tenho uma outra lógica tiro outro eu tenho uma de quatro e tal então de certa maneira ele inventou da maneira que os geômetros inventaram sem assim falar não vamos aqui como o Kachevich deu uma solução adóplica mas dele não era adóplica mas o Kachevich tem motivação filosófica na teoria mágica? tem motivação filosófica é inventada tem mas ele se queria o Kachevich é orientativamente exatamente é exatamente eu acho que sem querer aqui no livro ah tá bom é isso que eu tenho no artigo aí o cara me convido vamos fazer aqui vamos fazer uma polêmica internacional professora escreva me dê um lindo vou adorar é interessante é interessante porque o Ackermann era um dos diretos discípulos do livro mesmo também ele tinha um humano embora do grupo e se casou então eu tinha um livro discípulos alguns casados eram dois dias casados você sabe disso? o Ackermann se casa escondido o Ackermann se casado depois no Ackermann tem um livro sobre lógica que foram muito usados mas foi muito usado desde que a gente está 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 então eles tinham é eles deveriam estar discutindo essa questão mas aí no meio polêmicas a parte e tal tem aí a figura do Paul Bernays que vai aparecendo aqui na história bom a gente ajudou a trabalhar com o Paul Bernays e a gente sempre eu desculpe esses problemas do Hilbert na verdade ele apresenta a primeira vez por 900 não é? foi, é os 23 já estavam sendo discutidos desde o 90 os 23 os dois eram os primeiros exatamente é isso aí bom mas o Hilbert repetia muito essa história e falava em vários lugares e modificava um pouquinho e tal e não estava nunca muito claro mas aí né desculpe felizmente ou infelizmente será que é felizmente ou infelizmente a história de que a lógica de primeira ordem é indecentível não sei eu não sei o que dizer é difícil saber resolver esse problema o problema é então que o ponto importante pra vocês talvez pra nós também é que em consequência disso os computadores não podem resolver todos os problemas matemáticos mesmo que mesmo se tenha um tempo e espaço suficiente há muita coisa que nenhuma máquina pode fazer há nenhuma máquina impossível bom aí fica o problema se eu mudar radicalmente será que se eu descobrir vida estrela cível sei lá da onde tem lá uma maneira de computar coisas que é diferente da nossa e que podem resolver problemas que nós não resolvemos é possível aqui mesmo tem está muito longe né hipercomputação pensa nisso será que se eu tiver outro fundamento computação quântica não é não vai dar mas com outras coisas pode ser que dê pode ser que eu consiga resolver mas a maneira como nós entendemos hoje o que tem no mercado nas faculdades e tal que a gente estuda e tal e os engenheiros trabalham quando a computação trabalha certamente tem uma montanha de problemas que o computador não pode resolver então três exemplos só para voltar ali o ensaio dos problemas de Hilbert o problema da decisão uma máquina para desenvolver de uma maneira algorítmica o problema da parada que eu já vou falar agora aqui que isso é fundamental eu queria ver com o título da minha fala e o décimo problema de Hilbert que era o problema de saber se as equações de ofantinas né sobre números mesmo o que é uma equação infantil é uma coisa assim se inventa qualquer criança se inventa eu quero saber a solução de x quadrado mais y ao quadrado mais três ou sei lá x elevado a y mais x elevado a y igual a 100 quais são as soluções disso? sei lá sei lá tem solução? o que que é esse problema do décimo de Hilbert que foi mostrado mais recentemente nos anos 70 do Martin Savage e a como é que se chama aquela uma das comidas a única mulher que era a professora Robinson ela se não sei lá não sei lá não sei lá Julia Julia mostraram que esse problema também é insolubusível né na verdade a solução desse décimo problema das cações infantilas é tão amplo que ele já dá uma já resolve o problema da parada e tal já 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 uma solução mais recente mas já mas muito bem o que então o problema da decisão tem a ver com o problema da parada vamos ver como bom o que aconteceu então que essa resposta negativa foi formulada independentemente pelo Churchill 35 e 36 por que que tem 35 e 36 porque demorava um certo tempo pra ser até ser publicado né e pouco depois por lá na teoria de maneira independente como é que seriam as o que que é o problema da parada é aquele problema de forma o seguinte nenhum computador pode resolver nenhum programa não há nenhum problema de computador que possa resolver se ele vai entrar em looping ou não com uma certa entrada ou em outras palavras não há nenhuma máquina nenhum procedimento algorítimo algorítmico que possa resolver o seguinte se uma função uma certa função computável parcial o que quer dizer que ele é parcial? é F é recursiva parcial o que quer dizer isso? quer dizer o seguinte ele é calculável mas em alguns pontos não em alguns pontos ela é indefinida então eu vou dizer o seguinte isso aqui significa ela é definida e isso aqui significa ela é indefinida aqui ela é indefinida e aqui ela é definida tá? o que é o problema da parada? fala o seguinte será que eu consigo saber se uma função em recursiva parcial com uma certa entrada x é definida ou não? eu consigo decidir isso? não consigo né? certamente quando um programa entra em looping ela encontra um ponto indefinido certamente ir tipo zero fazer um maior que dois não sei dá um programa de tipo qualquer outro programa dessa maneira então o problema da parada diz isso aqui é o que? diz exatamente sobre isso se é possível ou não escrever um programa que mostre que qualquer outro programa vai ser vai ser definido ou não pode ser assim já imagino hoje em dia obviamente a solução claro se o problema resolve tudo se tivesse essa função ela vai falar sobre si própria e vai dar uma contradição é isso basicamente mas demorou pra isso ser formalizado claramente muito bem as duas as duas soluções são assim se o Church provou que não há nenhuma função computável que decida se duas expressões do lab da cálculo são equivalentes ou não aí que a gente já falou do lab da cálculo o que é o lab da cálculo? o que é o lab da cálculo? alguma coisa que vocês conhecem tem até uma linguagem de computação chamada Haskell que trabalha com isso o lab da cálculo é uma axiomática sobre a noção de funções como é que as funções são axiomaticamente? como é que as funções são axiomaticamente? e tal é um negócio complexo etc e dá pra demonstrar que a noção de lab da calculabilidade é equivalente a magnitude 1 exatamente a mesma coisa um pouco mais indigesta eu acho um pouco indigesta isso é uma questão de gosto bom e ele se baseou nos trabalhos do Stephen Kleeck mas o Turin fez uma outra demonstração independente ele mostrou que o problema da parada leva ao problema da lição o primeiro mostrou o problema da parada e mostrou isso nesse ponto a solução do Stephen Kleeck embora ele esteja feito independente e quase um ano depois ficou mais famosa por quê? porque de certa maneira ele conectou todas as ideias ora se ele conectou o problema da parada que fala sobre máquina de tuning que fala sobre uma noção de calculabilidade que fala sobre o problema da decisão da lógica de primeira ordem ele encadeou tudo e a solução do Churchill por mais elegante e bonita que possa ter sido era uma solução um pouco indigesta porque falava de uma noção de quase a definição da noção de função o que que é função univocidade o que que é o que que é depender de o que que é ter uma variável o que que é ser enfim é uma noção um pouco mais é não sei dizer o que é um pouco menos apelativo um pouco menos filosófica na verdade a versão de máquina talvez nos veja o resultado pois é pode ser que fosse só isso ou o autômetro não estava tão testado eu acho que fosse se sinta mesmo quando o Churchill define o conceito de máquina universal é mas é palatável é agora é verdade acho que você disse que não é o conceito de algoritmo de máquina não estava contratabilificado mas a posterior você mostra que dá para demonstrar que ele é equivalente a magnitude então existe um procedimento mais longínquo que chega talvez seja uma questão de distância é exatamente mas o Richard disse que tanto faz relâmpada calculável tem máquina de teoria e tudo dá na mesma e dá na mesma sobre tudo eu acho que tem aí uma noção de distância conceitual talvez valha a pena alguém estudar isso que mostra até porque que uma ficou mais famosa do que a outra mas tinha sido depois e errada depois e errada vamos chegar lá isso um pouco para a gente tentar desmistificar aquela aura de gênio absoluto que o Turing agora começou a ter quer dizer eu me lembro quando começou esse movimento do Berwick Cooper começou aqui começou a fazer esse comitê internacional escreveu para todo mundo comitê enorme tem sei lá setenta cinquenta tem que ser um monte de gente no mundo inteiro como para mim eu já conhecia o trabalho do Turing eu falei ah mas todo mundo já sabe quem foi o Turing não não é verdade não as pessoas muita gente não sabe não tem clareza nós vamos usar esse ano aqui começou em 2011 antes ainda nós vamos usar esse tudo aqui ano que vem e tal para mostrar e tal a importância da ciência e tal e ele tem razão de fato de fato isso aconteceu mas acabou tendo uma reação ao contrário as pessoas começam agora a venerar o Turing como se fosse um santo uma pessoa milagrosa que inventou tudo trabalhando tudo fez tudo fez mas ele tinha as limitações dele como nós vamos descobrir aqui bom por que a solução do Turing ficou famosa? falta um ponto de interrogação eu estou perguntando estou explicando bom muito bem aí é como você disse para a solução do Turing foi necessário o esclarecimento da solução do algoritmo as máquinas então é apelativo na verdade matemática metafisicamente é a mesma coisa não tem diferença nenhuma de lambda cálculo com com Mark Turing tem uma demonstração um caminho longo entre um e o outro mas é um caminho mandável nível para ir e então ele publicou esse artigo então exatamente e o título do artigo sanciona essa essa ideia e eu vou da noção de computabilidade para a noção do problema da decisão em 1936 bom como é que ele chegou como é que foi a história do problema da parada e como é que isso aí como é que foi a prova em dois palitos para mostrar isso aqui como é que uma coisa leva a novo a primeira parada então basicamente é o seguinte assuma que podemos efetivamente enumerar as funções de computação parciais aquelas que estão ali de uma variável basta de uma variável bom se eu puder que aí eu argumento para mostrar como é que se calcula eu posso listar como assim parece intuitivamente óbvio eu posso fazer uma lista computável de todos os programas quem é o próximo programa da lista? eu posso enumerar buscar lá máquina vai buscar o programa número 1437 ele traz aí bom o teorema diz o seguinte não há nenhuma função recursiva que decida se a função número x aplicada ao próprio índice é definida ou não é exatamente isso basicamente a prova é essa é a contradição quer dizer se existisse um programa que pudesse falar sobre tudo ele falaria sobre esse problema então eu faço uma contradição ele vai dizer que ele não é eu posso fazer um programa que responda sim ele é definido quando não é e não quando é é uma maneira de colocar também o paradoxo em relação e é uma maneira de fazer uma prova baseada nas ideias do Kantor nas ideias da diagonalização o método de diagonal esse método é fantástico absolutamente fabuloso é uma ideia de que eu o que ele usa não é obrigatório usar é é na verdade o método é o seguinte diagonal é aquele argumento que mostra que os números reais não são enumeráveis então você põe uma lista de todos só entre 0 e 1 né 0,1247 0,2497 0,9999 põe uma listinha de todos eles aí você pega um número é uma coisa que em dois minutos você faz você pega um número que fala o seguinte eu pego a primeira casa o primeiro da lista mais um segunda casa do segundo mais um a terceira casa do terceiro mais um e forma um número que não é nenhum ele não é o primeiro não é o segundo não é o terceiro não é nenhum deles mas é um número entre 0 e 1 devia ter uma lista mas não está você começa supondo que eles estejam nessa lista e chega a conclusão que o mundo está de onde vem essa contradição? do fato de que você tentou enumerar os reais entre 0 e 1 então o que você conclui é o seguinte tentar enumerar os reais entre 0 e 1 leva a uma catástrofe não dá é uma coisa absolutamente não é que ninguém tem pensado nisso né ninguém nem o Live, não assinei o meu nem a Waller que pensava em tudo bom muito bem essa é uma a demonstração disso aí tem um eco desse desse método diagonal que depois começou a ser usado em computação e a prova a hora que você esclarece as coisas meia página meia página assim meia página fácil não é aquela meia página difícil meia página de quantias eles falam ah claro óbvio né esse teorema então da parada ele consegue então demonstrar esse problema baseado na noção de contradição na noção de diagonal muito bem e como é que se passa do problema da parada ao problema da decisão aí basicamente a ideia do Turing eu não vou falar da donna do Churchill porque ele volta ao nome da calma essa eu acho que é mais bonita ele tenta fazer o seguinte pega o conjunto de todos os pares a D onde A é um algoritmo e D é um dado D é um dado para aquele negócio um dado algoritmo e dado algoritmo e dado uma das coisas interessantes da noção de máquina de Turing é que não tem diferença de algoritmo e dado tudo é uma coisa só então um par é um par com um cicloque é tudo feito com meios aritméticos e elementares o que que o Turing faz então? ele construiu um algoritmo que codifica instâncias AD do problema da parada como sentença aritmética da seguinte maneira basicamente em vermelho ali é o mais interessante ele faz uma tradução uma codificação de algoritmos abstratos e dados abstratos em sentenças da aritmética diz o seguinte essa sentença que eu construo é demonstrável sem somente ser o algoritmo A com a entrada D para definir sem somente ser bom aí a conclusão é óbvia se fosse possível decidir todas as intenções da aritmética aquela sentençazinha do tipo FIAD eu decidiria se são demonstráveis ou não ora, mas isso remontaria a decidir o problema da parada dado que o problema da parada é indecidível a fortiori eu não posso ter então uma eu não posso ter um processo de decisão paralitmética quer dizer ele mostrou que se eu tivesse um problema de decisão paralitmética a ideia é gigante né um processo de decisão paralitmética eu resolveria o problema da parada que eu já sei que não dá para resolver qual é o truque da história? o truque da história é conseguir essa 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 sentença da lindmética e como é que ele faz isso? construindo uma máquina universal o que quer dizer construindo? definindo uma máquina universal ele tem que definir uma máquina universal que faz tudo porque aí como é que eu vou pegar cada onde está cada algoritmo? não, eu não vou trabalhar com cada eu vou trabalhar com um algoritmo com uma máquina universal um só basta qualquer outro caso de A com D dentro A e com entrada D é um caso em particular da máquina de tudo universal ele baseado na máquina de tudo universal ele construiu essa sentença o que depois muito mais tarde deu a ideia para o Cook de mostrar que qualquer computação pode ser pensada como um problema da decisão da lógica proposicional ele reduziu um pouco mais isso e é por isso que o problema SAT o problema de decidir se tabelas verdades e lógicas proporcionais tem um método rápido e efetivo polinomial ou são eminentemente exponenciais é o grande problema da computação por quê? não é por isso que ele é um grande problema porque ele é um grande problema da computação que fala sobre lógica proposicional que parece uma bobagem tabelinha e como que é? posso, posso, posso é é é assim olhando a prova do Stephen Cook que mostrou o seguinte que computar qualquer computação pode ser reduzido a uma a um problema de decisão numa tabela proposicional na lógica proposicional se você é reduz você pega uma computação complicada e reduz a um problema complicado sobre tabelinha com muitas entradas aí ele pergunta o seguinte é ele mostra o seguinte decidir se essa formuleta tem um valor verdadeiro sempre contraditório ou não quer dizer faz as linhas da tabela faz as linhas da tabela e tal e tal e tal e tal ah, deu uma linha que deu verdadeiro tá decidir isso é equivalente a resolver o problema e isso aí é o SAT então o problema a pergunta fica a seguinte tudo você acaba reduzindo os motivos de complexidade computacional muita gente faz isso é reduz aí esse problema SAT esse é um problema fácil parênteses né de aspas é um problema assim um problema inteligível né que você entende rápido e que é é representa os outros problemas complicados mas essa é uma é uma coisa lateral só falando que essa ideia do Turing foi motivador foi motivador até para o Turing public né isso é uma coisa lateral que eu nem ia falar falei porque me ocorreu agora tocar nesse assunto mas essa ideia de reduzir um problema a outro é isso a ideia de reduzir um problema a um que eu já sei qual é e o duro é reduzir né duro é como fazer isso tá muito bem então o problema da parada leva ao problema da decisão da lógica de primeira vez bom e aí aconteceu a coisa que nós devemos entender um pouco a psicologia do Turing que tinha vários erros na prova dele ele tem uma extensa correspondente com o Paul Bernays aquele Paul Bernays o tal que fazia tudo inclusive açaí é uma prova do Turing ele cuidadosamente modestamente escreveu olha tá errado aqui a sua máquina universal não é universal tá mal feita passa isso passa isso Turing que imediatamente publicou um outro película que é menos conhecido é é é é é é é é depois depois dessa publicação levando em conta essa do Paul Bernays ele publicou isso A Correction né logo em seguida no Proceeding do Matemática Social acontece que então veja usando o Bernays que era o colaborador o Bernays é o seguinte é o o pesquisador não tem carreira de pesquisador era um pesquisador que todo mundo queria ter do lado genial genial faz tudo modesto e ainda fica culpado de todos os problemas não dá certo com o Bernays que não fez direito né bom seguindo instruções então do Paul Bernays que era cuidadosíssimo o Turing publicou isso e mesmo depois das sugestões tinha erros ainda a culpa do Bernays que não conseguiu esclarecer pro próprio autor do Pepe e e talvez isso um pouco aí terminando com a citação que eu já falei na outra vez eu acho que é muito apropriado o Turing tinha acima de tudo coragem de errar e ele próprio estava imbuído dessa filosofia do erro né veja o que ele disse aí na em um seminário isso está no livro do Rothschild de uma máquina se nós esperamos que uma máquina esteja infalível ela não pode ser inteligente isso talvez se aplique a todo mundo inclusive a ele e a nós é um incentivo para que nós nós vamos continuar fazendo pequenas bobagens e tropeçando tropeçadamente e para a frente era isso que eu queria dizer muito bem tem espaço para um ou duas perguntas dependendo do tempo da e da pergunta também alguém gostaria de fazer alguma pergunta colocação, alguma coisa antiga obrigado é é é é o servidor de Atalética falou que a computação quântica é ela não resolve esse problema de saber se existe algum modelo que tenha um maior poder e computabilidade do que a a é é no entanto você tem essa noção da tese de Turing e Dot né que é o tipo de computação quântica e que vincula essa questão dos limites da computação da computabilidade não mais agora uma estrutura matemática é inventada pelos seres humanos mas aos limites dos processos físicos né ele diz que é é qualquer processo algorítmico pode ser computado como uma máquina de quântica universal que seguiria os que se ajudam em técnica quântica como a realidade física em última instância pode ser demonstrada a seguir os princípios e postulados na mecânica quântica portanto nós poderíamos ter um procedimento computacional com um maior poder talvez ou não mas você disse que não e eu até entendo sem porquê mas você acha que essa transição assim de levar os limites da computabilidade de uma estrutura matemática para uma realidade física e dado que a física ainda tem tanto que descobrir é pode ser um bom caminho para daqui a 100 anos talvez apogeu em nosso universitário em questão de homenagem a um dot talvez ou alguém que é é que eu acho que sim né mas eu acho que não é muito concordo com você que nós passamos de uma estrutura matemática para uma estrutura física nunca abandonamos a matemática na verdade nós não sabemos o que é a mecânica quântica hoje em dia não falo da lógica quântica já falei um pouco sobre isso aqui mas do espaço de Hilberg ela depende intrinsecamente da matemática inclusive eu fui no congresso de computação quântica e disse para o pessoal de computação quântica vocês não tem um pouco de vergonha de saber que o problema de estar em estados emaranhados é apenas um bobagem de um produto tensorial no espaço de Hilberg uma consequência tola dessa será que se eu mudar se eu ir em vez de trabalhar no espaço de Hilberg trabalhar com espaços hiper Hilberg e para consistentes quânticos neoclássicos eu não mudo isso sei lá de onde vem então nós somos atrelados somos condenados acorrentados a matemática e a lógica e a lógica também se a estrutura da matéria é quântica talvez seja ninguém que a gente pode duvidar isso o problema é o que isso significa não é que eu interpreto isso é o problema que agoniava o Einstein não é? desagoniava outros e tal tem aquela briga de de Copenhague e tudo isso então a gente pergunta se eu acho hipótico então dito isso voltamos e isso é o caminho é lógico e é claro eu não acredito nisso não sei se vocês tenham a última vez que eu falei aqui falei tantas no N-1 anterior e eu até tentei dar uma coisa especulativa porque eu acho que o próprio Turing teria gostado de saber que a como a ideia da relativização era muito muito cara uma ideia cara ele a ideia da relativização com os as máquinas não deterministas e os oráculos poderiam ser levadas um pouco mais para uma questão da dependência até da mecânica coisa eu acho que ele teria gostado muito ele teria falado ah claro acho eu então se é o caminho eu não tenho dúvida nenhuma que é difícil é eu trabalhei um pouco nessa questão e depois fiquei batucado não consegui ir mais pra frente achei que ia fazer um outro paper achando pra mim está dentro da minha cabeça é claríssimo como fazer um novo algoritmo Kant eu não consigo sair do lugar tem na minha cabeça que deve ter errado tem espaço para ter mais uma pergunta curtinha assim? qual é a sua opinião sobre o trabalho do Chaitin? olha eu acho que eu conheço o Chaitin o trabalho dele é importante interessante eu acho que tem muito pouco mais de propaganda do que deveria o que o Chaitin faz? o Chaitin é grego ou é Chaitin? o grego é Chaitin é um pesquisador norte-americano é um país que foi nascido o Felipe quem nasceu a minha mãe ele não nasceu na Argentina a próximo ano a família juntou os russos nascido em Buenos Aires em migrado, por exemplo a família foi nascida É, Debbie, o que o Chate, o Robert Chate, mostrou que se você tomar a noção de randomicidade, de aleatoricidade, você consegue construir um número, uma variável atória e tal, com valores, um certo número que ele chamou de... Um certo número aqui, para saber os dígitos desse número, ele tem uma compressibilidade tão grande, que é equivalente a conseguir conhecer os dígitos desse número ao primeiro termo de Guedes. Então é equivalente, é uma forma do termo de Guedes, uma forma, uma maneira informacional do termo de Guedes. Já ouvi críticas de pessoas que trabalham com probabilidade, críticas ferozes, ouviu elogios rasgados, e eu realmente não sei dizer, eu já ouvi bem entender aquela prova, não entendo direito onde chega, mas, seja como for, é uma bela ideia, porque ele mostra uma variante, uma versão informacional do termo de combustível. termo de informação. Algo assim como, deixa eu tentar dar uma explicação meio pedagógica. Imagine que uma coisa, você precisa de tanta informação para saber o próximo dígito do negócio, que saber aquilo equivale a resolver o problema da parada, ou resolver o problema do head-sharing do problema. Então tem um conteúdo informacional. A prova dele, francamente, eu não entendo. Não falou sobre o trabalho do Comogorov? É, é uma, é uma, na verdade ele usou as coisas do Comogorov, a coisa da probabilidade, a informação de formar do Comogorov, ele estendeu isso. O Comogorov nunca falou do problema de fundamento da matemática, né, da limites. Comogorov? Segundo eu saiba, o Comogorov nunca falou de limites. Desculpa, não me engano, sabe melhor. Acho que não. Então, o que o Chaitin faz é mostrar que, se eu olhar do ponto de vista da informação, eu também vejo limites interessantes. Eu acho que é bacana, precisava, na minha opinião, talvez entender melhor. Eu vou repetir. O Chaitin ainda veio duas vezes aqui, quando a gente está na minha opinião. A gente está criando um programa de moda da equação e nós... Mas é uma escola de IEGA. Ele não é professor do programa, que dá uma vez por ano. E atualmente, ele tem... Há vários professores da IEGA também. Atualmente, ele está trabalhando com informação em biologia. Ele acabou de publicar um livro nos Estados Unidos, e eu já ganhei um... Sobre informação na teoria do Conjurista de Darwin. O que eu acho interessante do trabalho dele, é que ele é um outsider, né? Ele não fez uma carreira acadêmica formal. E, ao mesmo tempo, como ele é um crítico da matemática, ele, de alguma forma, ele faz menção ao Teorema Neclobetutti. Digamos que a matemática ou os matemáticos não são capazes de mostrar, assim, digamos, os limites. Então, ele, como um outsider, ele está fora do sistema. E é disso que a gente espera mesmo, né? Só no metasistema a gente consegue fazer afirmações sobre... Ao mesmo tempo, como ele usa métodos matemáticos experimental e coisas que, digamos, o mainstream não aceita, né? Eu acho interessante, porque ele dá um contraponto, né? As ideias que são colocadas, né? Então, de novo, traz a questão do que está no sistema e o que está fora do sistema, né? E, decidamente, ele está fora, né? É verdade, eu acho que esse ponto é importante, né? Não, eu vou no IBM, não. É, eu acho que esse ponto é importante. Quando o Gui demonstrou o Teorema Neclobetutti, a relação dos matemáticos e engenheiros de Friedrich foi o seguinte, e daí? Diz um problema inventado, que ele diz que é verdadeiro e demonstrado, mas não interessa, não. O matemático não dá um embora, isso aí não interessa pra gente. Aí, o que aconteceu? Parris e Harrington, e o Harrington, que é professor na Califórnia, e o, ele se chama Jeff Parris, né? Deram um... Jeff? Jeff. E o seu juiz? E o meu juiz? Deram um exemplo de um negócio, um problema combinatório, o primeiro exemplo, que daria um exemplo combinatório real, né? De um exemplo claro, de um statement, de uma ascensão, dessas que o Gui dizia que existiriam, que não era artificial. que é do Gui era com o planeta artificial. Deram um exemplo real, incombinatório e tal, ela simplesmente, assim, toma um conjunto finito, cujos números são muito grandes dentro. Aí define profundidade, tamanho e profundidade. Lidando com a noção de tamanho de um conjunto finito, e profundidade, quer dizer, qual é o maior número que tem dentro, eu posso ter um conjunto com dois elementos, que tenha um quilhão e zero, e outro com quinhentos mil, que tenha só zero, um, dois e tal, né? Então, lidando com essas duas noções, ele conseguiu dar uma, então, primeira interpretação combinatória, interessante, do outro elemento dele. A crítica do Tchai tem um pouco essa, de que os matemáticos, na verdade, lógicos e tal, não são capazes de tirar o máximo proveito possível, e ele tira a parte da informação. Por outro lado, o matemático é o seguinte, não interessa pra gente, eu estou interessado com os problemas que aparecem, não os que inventam para eu tentar resolver, tem problemas de matemática. Uma questão, entra de novo a filosofia. E pessoal, agora, eu queria uma sala de palmas. Lembrando que, agora a gente vai ter um coffee break, uma pausa em 10 minutos, então, a gente acabou com o horário, que acabou, conta da abertura, acabou a casa do povo. E depois, a gente vai voltar com duas palestras, uma professora, uma área, sobre a construção de Turing na morfogênese, e uma professora, que é do Xavier, sobre a teoria de computação, introdução, assim, mais rapidinho, a teoria de computação. Obrigado, pessoal. Afeita. Obrigado, pessoal.